Abertura Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Sem dinheiro ou sem amor Vou tudo em cidade Eu não tenho carro Não tenho teto Mas se ficar comigo É porque gosta O meu ha 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 Lepo lepo É tão gostoso o meu ha 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 Lepo lepo É tão gostoso O meu ha 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 Lepo 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 Durante uma esconde correr Já fui desprezado Mas levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Sem dinheiro, sem amor, vou tudo em cidade Eu não tenho carro, não tenho teto Mas só ficar comigo é porque gosta No meu rá, 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 no lepo, lepo É tão gostoso no meu rá, 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 no lepo, lepo É tão gostoso no meu rá, 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 lepo, lepo Vai, lepo, lepo